A CIDADE NO BRASIL Vamo lá então Tem o telemóvel, tem as chaves Tem carteira Eu acho que me esqueci de alguma coisa Vamos mexer a gás, está tudo desligado Não deve ser isto A tapa da saída está abaixada Não deve ser isto O ferro está desligado Não deve ser isto O histórico está apagado Não deve ser isto A cama da minha mãe está feita Não deve ser isto Não deve ser isto O cão está abrido Não deve ser isto Não era isto Não era isto Eu acho que está tudo em ordem Também se esqueci-me de alguma coisa não deve ser muito importante A PEN A A PEN A PEN Se calmo, acho que o margins임 ou por debatir-me nunca mais bem. É pá, por vezes amo-nos demasiada importância às pequenas coisas e esquecemos das mais importantes. Deixem de ser tonos e deem valor a quem vos rodeia. Pai, isto pode não ter nada a ver com um assunto, mas olha pá, lembrei-me que ficava fofinho dizer isto no fim.